Opa! 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 Eu não quero falar com você Tô sempre sabendo que o céu ia morrer O carro de brigas que teve com ele Malandro Eu sei que você não se liga com os fargos E se calculei a mulher de um barco Eu te amo no meu medo de amor Malandro Malandro Sou eu que te amo Em nome daquela Mulher A praxanela Responde-se E lá na favela Tem nome de Deus Malandro Sou eu que te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Malandro 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 Eu ando querendo falar com você Pode falar Você já sabe Que o treco a morrer O carro de brigas que teve com ele Malandro Eu sei que você Eu sei que você nem se liga com os fargos Pode falar Você já pulei a mulher de um barco É todo mundo É todo mundo sombrio de amor Malandro Se eu te amo Eu sei que você nem se liga com os fargos Eu sei que você nem se liga com os fargos Eu sei que você nem se liga com os fargos Eu sei que você nem se liga com os fargos Eu sei que você nem se liga com os fargos Eu espero que eu tenha orcas Eu não산 pra escouver Eu sei que você nem se liga com os fargos Eu sei que eu Geez que eu nem se liga com os fargos Eu sei que você nem se liga com os fargos Que ela não existe, malandragem da mulher Que não pode não existe, malandragem da mulher Jala, 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 jala Jala, 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 jala Virou o cara do Andy Panorama Estrebeia e reclama quando o pé se enganou Ô,已 dona, chora quando ela vai embora Que não existe, é uma hora Você é de uma manhã em fogo Por mais ele tenha namorada Sempre diz que é mais alegre, mandada E vai por o meu coração E ele não consegue dominar Sua paixão E ela faz o amor que se quer E não existe Malandrade pra mulher Não existe Malandrade pra mulher Malandrade pra mulher Malandrade pra mulher Hoje eu me pego 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 Aquela roupa velha que você usava Eu me pego 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 Até o cão lá da exposição que tinha pedigree E eu dei para ver o sorrir E fazer impede a vizinha, a dona Aurora Me dediquei Uma trova, o soneto e o seu avanção Mas é que a danada não tem coração Sem mais e sem menos resolve ir embora Me dediquei Uma trova, o soneto e o samba, a canção Mas é que a danada não tem coração Sem mais e sem menos resolve ir embora Quando a saudade me invade, meu bem de si, eu te me mostro já Me lembro a cama, eu pedi, eu trouxe o mercado No lugar da velha Bahia Tinha um motorista de N.E. Depois do menininho, a sua alça A Maranina e a Baete que caiu Tanto mandou Tinha um motorista de N.E.E. Na Bahia Na Bahia tem uma igreja que é ouro só Que é ouro só Que é ouro só É de ouro também a coroa do que é maior 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 Nem sabe fazer sonhar, nem sabe fazer chorar Ajoelho no fofinho, tem que ir na Bahia Na Bahia tem uma inveja que é ouro só Que é ouro só, que é ouro só É de ouro também a coroa do rei maior Do rei maior, do rei maior Na Bahia tem uma inveja que é ouro só Que é ouro só É de ouro também a coroa do rei maior Do rei maior, do rei maior Quem sabe fazer sonhar, nem sabe fazer chorar Ajoelho no fofinho, tem que ir na Bahia Quem sabe fazer sonhar, nem sabe fazer chorar Ajoelho no fofinho, tem que ir na Bahia Ajoelho no fofinho Ajoelho no fofinho Cada final de semana é um bagulho, é um evento? Nossa Ajoelho no fofinho 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 E, ó, que era a dúvida de si E, ó, que era de um amor E, ó, se chegou a ver devagar E não vou ser o meu ar Certas minhas todas as coisas E a gente aprende assim O que é sofrer E que só quer matar Na proporção É de poder Calma em coração Você foi pra mim Como a missão E, ó, que era do fim do meu Eu sei que só Se não me lhe dá Não quero ver Quando a dor se fez Que acabou de ver O meu amor E, ó, o amor de não ser Eu sei que só Me dá uma explicação E, ó, foi um sonho que eu fiz Que era pra ser feliz Mas virou a minha luz E, ó, que era dura de si E, ó, que era do fim 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 do E quem só vê razão na proporção Pede por querer, não vê coração Você põe pra mim uma lição E tanto fez doer que eu sei de qual Se mal alguém me faz, não quero ver A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor Só sete segundos A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor A verdade você fez e acabou de ver o meu amor Meu amor me errei, e entro, entro esse mar Esse sabendo de prazer, a nossa voz se for soar Meu amor me errei, e a paz se tenta se pegar E meu amor me acontecer, esse limite de um meu mar Meu amor me errei, e entro, entro esse mar Esse sabendo de prazer, a nossa voz se for soar Meu amor me errei, e a paz se suja soar Obrigado! Tá aqui! É... Nossa! Tá aqui eu te digo Tchau chego mesmo Se tönt ago Ah, eu te amo Tchau Saio de casa E vou pra rua A luz está Pra violão Olho pro céu Sinto que a lua Sua da minha Sua da minha Sua da minha É mania Mas o que posso fazer Pois sem ela Pra que vida Pra viver É mania Mas o que posso fazer Pois sem ela Pra que vida Pra viver Então eu vou Trago lá na tendinha Mandando o samba Da portela Portela querida O sabor Porquinho Da cachaçinha E lembro doce Lixo dela Falei É mania É mania Mas o que posso fazer Pois sem ela Pra que vida Pra viver Pra viver É mania É mania Mas o que posso fazer Pois sem ela Pois sem ela É mania É mania Mas o que posso fazer É mania Mas o que posso fazer Volta a corda pra caçamba, volta o papo pra capela Volta o luar para a lua, a jancada para a vela Um remador pra cá, um para-ruzor pra roela Já clareou, já clareou, já clareou Volta a ela e eu voltei pro meu amor Meu carinho Volta a ela e eu voltei pro meu amor Sol maior Sol maior Eu, compadre, meti o dedo na viola, muito invocado e fiz um batido na rola. Eu, compadre, meti o dedo na viola, muito invocado e fiz um batido na rola. A viola, a viola, a viola, cinco dedos na boleta, cinco dedos na viola, cinco dedos de pagode, quem pensa em recorte, meu compadre, meu compadre, meu compadre, meu dedos na viola, Muito invocado, meu compadre, meu compadre, meu compadre, meu dedo na viola, muito invocado, meu compadre, meu irmão, o escritim, no papelão Rafa, Rafa, Rafa Eu mandei o meu pomo, correi um canelado de leite Pra ela, em vez de mandar, responda Botou meu pomo na panela Eu mandei o meu pomo, correi um canelado de leite Pra ela, em vez de mandar, responda Botou meu pomo na panela Depois só lá na tendinha, bebê praianinha pra comemorar Dizendo ser bom com o bolso de otário Não há de ser nada, ela tem de pagar Deixo sacrificado, leva de presente pro seu trancar boa Castiga quem mora longe, mas a vida continua Eu que estendi a mão quando estava no chão, para se levantar Agora estou com maior desespero Olho no viveiro e o pomo não tá Essa liga vai chorar Essa liga vai chorar Comer o pedido, homem, para ser o governo Vai ter que verá Essa liga vai chorar Essa liga vai chorar Comer o pedido, homem, para ser o governo Comer o pedido, homem, para ser o governo Comer o pedido, homem, para ser o governo Pra minha mulher, você vai sentir Rapaz, isso aí É... você canta isso aí, né? Ô, risadinha, tira uma outra Agora, justamente agora É essa, é essa? É só o mofa? O adults, necessário, até pra calhar Paula Safe desperdício Safe desperdício Como vocês teve um novo efeito 명o Boa noite